Fala pessoal, o Vitor aqui e esse videozinho aqui de Black Ops 2 tá sendo meio que um retorno no canal, eu tô quase duas semanas sem postar nada aí. Esse vídeo não era pra sair hoje, ele era pra sair só mais pra frente, foi um gameplay que eu capturei durante a live do Pitã que rolou ontem, que eu tava jogando com vários outros youtubers, foi um comentário ao vivo que vocês vão conferir daqui a pouco. Não ficou tão bom quanto eu gostaria, porque como vocês vão reparar, eu comentei pouco ao longo do vídeo, porque eu tenho o seguinte problema, eu não consigo me concentrar muito no jogo e comentar todo o tempo. Então como eu tava indo bem na partida, eu acabei falando pouco pra tentar me concentrar no jogo, e até porque a gente tava em live, eu não tava com o propósito de gravar um vídeo pra vocês mesmo, eu acabei gravando o gameplay ao acaso, mas eu tô postando aqui porque eu tô trabalhando alguns vídeos um pouco mais trabalhados mesmo, então pra não ficar mais tempo ainda sem postar, eu tô adiantando esse gameplay aqui pra vocês hoje, só pra gente não ficar sem nenhuma rotatividade aqui no canal. Então como teve um gameplay bacana aí ao vivo, eu vou deixar isso pra vocês aí, pra vocês curtirem. Beleza pessoal, valeu, um abraço, fiquem com o vídeo aí, fui! Não é como eu gostaria que eles jogassem umas belezas. Ah, acabou a bala. Não, não acredito nisso! Podia acreditar, cara. Porque eu subi um degrau, a balsa em breve estourou em mim, velho, que raiva. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, honra, vou pegar esse bulletin. UAB, pode fazer mais. Eu vou pegar esse bulletin. а UAB, pode fazer mais. UAB, pode fazer mais. Obrigada aí. Caralho, eu não tenho mais munição. Bom, pelo menos peguei mais uma vez aqui. Ah, eu tô com o Hunter Killer. Eu vou fazer que nem o Fung falou. Vou sair correndo com o Hunter Killer na mão. Deixa minha tag, deixa minha tag. Preciso só pra pegar o... Bagulhoso, bagulhoso, bagulhoso. Ah, mano, eu não vi essa merda. Vou sair correndo com o... O Hunter Killer na mão. Que dê? Mano, eu matei ninguém no Lightning Strike. Meu Deus. Porra, velho. Eu pensava que era só clicar aqui o Hunter Killer e soltar na consciência dessa. Ah, não! Eu perdi a porra do Bloodthurt por causa de uma... Onde eu coloco assim, Trigun, galera? Quem? Segundo andar, lá na... Pegue minha tag na banheira, pegue minha tag na banheira. Acho que é a banheira. É a piscina na banheira. Fica em frente àquela... Ah, tá. Lembrei, lembrei. Tá ali ainda. Pega, 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 pega. Ai, peguei. Boa, peguei o Orgutal. Orgutal. Ah, é por isso que eu tava travado. Tinha um cara ali. Ah, mano. Balsimberry filha de uma prostituta gorda e caída. O Hunter Killer drone deploy. Pô, lancei um... O bagulho aqui mais pelo luz. Just for the lulz. Kill confirm. Hunter Killer drone. Pô, mano. Para a minha tag, pegue, velho. Você aí, Lugutal. Desculpa, cara. Não, não. Lançou do E-V em cima do... do orbital, tá ligado? Nossa, tem um cara aqui do nosso time que tá bem travado. Ih, acabou o orbital já. Agora a gente perde. Peguei as 30 Revengers. Tão vendo a diferença de eu jogando com a Mismic e sem a Mismic? 10 vezes de diferença. Ah, não. Ih, ih, ih. Desperdicei meu lightning strike aqui. Peguei minha tag aí no meio, galera. Peguei minha tag aí no meio. Friendly Hunter Killer drone deploy. Sinto o cheiro de ação. Oh, TV de Ned. Tem um cara por aí. Tô vendo. A UAV dos Brod. Ah, ele tava camperando ali. Deitadinho. Preciso de scavenger. Swarm. Tá. Quem nós não swarm? Quem? Counter UAV dos Brod. Joguei meu Hunter Killer no meio do Swarm e do Funk. Fire em cima, gente. Hunter Killer drone deploy. Ele tá no UAV. Hostei o RFC-ST em seu A.O. Disparei meu lightning strike aqui. Seja como quando eu tinha reticado. Nossa, nosso time tá destruindo! Té mesmo? Eu tô ligado, sempre é. Os caras morreram em pé, olha que feio. Acontece direto no BF3 sempre. Nossa. Bom, pegou uma tag aqui pra mim. Porra, velho. Mano, eu sou muito burro, velho. Meu Deus, eu taquei um Orbital V7 na tenda. Ah, não! Pega o Black Hat. U.A.V. Da hora, eu não tenho Black Hat. Deixa eu ver. Missão Olhar, continue indo agora. Ah, essa tem. Alguém me mata, meu Deus. Vamo me suicidar na água aqui. Que eu não sei nada. Caralho, mano. Só pego triple kill. Ah, não, peguei um Bloodthirst. Ah, peguei um Bloodthirst. Ai, caralho. Essa foi sensacional. Na hora, quero ver eu chegar do outro lado do mapa, velho. Peguei um Bloodthirst. Mano, pra pegar 150 kills sem perk e sem attachment é só você jogar 3 partidas em hijacked, né, velho. Já era, só 50 em cada um. Cara, como eu... Como eu odeio quando um filho da puta começa a usar... Eu matei o cara com a stun, velho. Stun Grenade, tipo 2 Gable. Tipo 2 Gable. Não, na verdade eu matei com stun, eu matei com flash de mouse. Ah, velho. 32 barra 1. Tá. Que é isso? Caralho. Aí sim, Ludger. Porra. Uuuuh. Tô muito bem. Eu tava, eu ia falar, caralho, eu fiz 31 barra 18. Aí eu vi o do Ludger, eu falei, tá. Ok. Não, mas o Orbital com o MP do Funk ajudou pra caraca.